E aí, gente! Tudo beleza? Giovanni aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. E no vídeo de hoje, estamos aqui com um inscrito nosso, o Elhão, que veio lá de Maringá, mano, trocar ideia com a gente aí, ele pensa em abrir uma distribuidora, certo? O que eu quero falar pra vocês é o seguinte, nossa loja, pra quem acompanha o canal mais sempre sabe, né? A nossa loja hoje tá pequenininha, a gente já tem experiência numa outra loja maior, mas se um dia você que tiver vontade de vir aqui conversar com a gente pessoalmente, tirar alguma dúvida e tal, quiser conhecer pessoalmente, tá? Não que a gente seja muita coisa, mas tem gente que tem vontade, né? Fique à vontade, a gente tá aqui na cidade de Biporã, na Avenida Nibal Dias, número 167, Jardim Beltrão Park. Ele veio aqui, a gente já foi até atrás de mercadeira, que eu deixava do carro, ele... Vamos animar só pros caras. Ele veio, ele tá aí desde cedo, mano, eu cheguei aqui hoje 10h39 pra abrir, ele tá aí, pá. A gente tá conversando, ele tá falando pra mim vários projetos que ele tem, de abrir a loja dele, em Maringá, né, tal. Inclusive, deixa eu mostrar um negócio pra vocês, olha que bacana. Ele tem... ele até tirou do porta-malas do carro, mano, que ele tem um bagulho aqui, ó, pra fabricação de gelo de coco, cara. Se o bagulho tiver preço, a gente vai comprar pra revender, hein, divulguem. Enfim, deixa eu ler do porta-malas do carro, e eu vou falar pra vocês. A gente deu vários... tipo assim, não vários, mas a gente deu um rolezão, pá. Dei algumas dicas pra ele que a gente tem aí, ó. Fomos no fornecedor hoje, que eu tava precisando, né, compramos um refriquinho, tá, tranquilo, bem baratinho, 391. Vendemos a 5 reais. A Mistel paguei um pouquinho caro, eu paguei 2,63. Geralmente eu pago 2,49. Vendo a 39. Compramos aquele cantinho do vale, já bati a canela aqui no carro, já tá doendo. Ai, ai, aqui, ó, 3,75 isso aqui. Tão vendendo a 7. Aqui não tem muita pessoa que vende isso aqui, né, só a gente. Então a gente pode pegar um pouquinho mais. E compramos as... as ascovinhas. Bem tranquilo, 3,75, né? Foi, né? 3,75. A gente vende a 6. É aquilo, margenzinha mais ou menos, mas gira, o negócio gira. É que nem eu tava falando pra ele. Tipo assim, não adianta que ele puxar muito nesse comércio de bebidas, porque tem muita concorrência. O pessoal coloca a margem embaixo mesmo. Pode fechar. E tipo assim, cara, gelou, vendeu, tchau. É assim que funciona. O negócio gira, gente. Gira mesmo. O bagulho é louco ali, ó. Com o clitão, pá, ó. Será que um dia, né, chega na nave dessa? Ah, pô, 120 conto, hein? Tem que trabalhar aí, Helio. Porra. Bom, videozão bem tranquilo, só pra mostrar pra vocês mesmo, parceiro da gente. Deu uma chegadinha lá na Point VIP, né? Pra ele ver lá como que é lá. Conversei com o Jão, meu parceiro, que tá lá agora. Fomos no fornecedor e é isso, mano. Falei pra vocês. Quem tiver vontade de um dia colar aí, cola, mano. Pode vir, que vai ser muito bem recebido. Ele tá aí desde cedão. Nem almoçamos, mano. Demos um rolê. Gostei dele, é uma pessoa batalhadora, uma pessoa sonhadora. Ele até comentou, falou, nossa, assisto vários vídeos e tal. Mas tem muita gente que é grande, você é mais pequenininho e tal. É uma pessoa que dá mais pra se espelhar assim, né? A gente conversou bastante coisa, dei bastante dica pra ele. É que assim, né? É um comércio que não tem muito segredo, né? Mas tem vários macetezinhos que dá pra gente utilizar. E pra, né? Pra gente ter cada vez mais sucesso nesse mundão brabo aí que tá o nosso Brasilzão, né, gente? Belezinha? Lembrando, vai começar, na descrição, dois links de maquininhas de cartão que a gente recomendei pra quem tá iniciando. Tom e PagSeguro e o link de um treinamento completo que vai te mostrar tudo que você precisa saber pra montar uma loja dessa de comércio de bebidas. Belezinha? Certinho, velho? Certinho. E esse gelão aqui, vai sair ou não vai? Propaganda. Como que é o nome? Enga Ice. Enga Ice.